Ele tá filmando Segurando aí nossa pequena salada de fruta Olha o leitão descendo Nossa Vai ganhar casica Segurando Nossa hein Tem tudo aqui pessoal Tem tudo mano Todas as frutas que você achar Tem até fruta do conde Já tá mentindo Chega né mano Chega porque Nem comecei ainda irmão Segurei Segurei A cobertorinha é essa por cima Só pra dar um grau Nossa Essa é a nossa salada de fruta galera Tava mexida aí Foi o potinho inteiro de leite condensado E talaki Seu melhor leite condensado para a sua vida Vem aqui Elias Vai Tem um pedacinho aqui Vai fora Aqui ó Se cair nem come Obrigado né mano Os caras aqui são saudáveis Melhor que a Ana Maria Braga hein mano Né não E aquele louro Acorda menina Aí chegou mais um parça da salada Nossa A salada tá bonita A gente vai deixar mais uns Dez minutos dentro da geladeira Pra dar aquela esfriada Pra dar aquela esfriada Pra ficar bem gostoso Forma um caldo lá embaixo Deixa o senhor Deixa o senhor Edinho vem aqui um minutinho Delícia Dá um grau aqui Duvido que você vai querer É um grau mano Delícia hein Não é Deixa eu me deixar Só fruta só Deu o caldo Da salada Deu o caldo da banana Que a gente é uma só banana É verdade É massa comida Ah né você colocou Esse negócio lá Aí ó Agora vai pra geladeira gente Eu sou o cozinheiro chefe Você não fez nada Eu cortei Coloca no congelador Pra ficar Pra bobo ficar rápido Nossa Então mais um finalizando aí ó É vamos deixar Com o William Deixa eu vou ir pôr no face Essa bosta E Bruno Saladona de fruta Ó Marido de aluguel Tá gente Golgoboy também aqui Viu Manda um beijo lá pra Manda um beijo pra Cássia Amor te amo Manda um beijinho pra Cássia lá Cássia beijo Rafael eu te amo Ae fiei Fechou então Falou pra vocês Até mais Até o próximo vídeo Da salada de frutas No próximo sábado Não percam E vão tomar no cu 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 E vão tomar no cu